Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azul em seu cabelo Então vem geral Deixa eu ver qual que vai ser É batalha de MC Tem dois MC rinando Um vai sair intacto É batalha de MC Tem dois MC rinando Um vai sair intacto Batalhando com o Salvador Aqui eu vou acertar seu pote Cê não entendeu que eu corto sua glote Até porque ele falou seis meses Eu não passava de fase Cê já passou e o Apolo vem pra renovar o pacote Mano, sem maldade Ele não vai passar Porque pra rimar Aqui, mano, ele não tem nível Agora uma pergunta Eu vou ter que te questionar Porque sua blusa é da onça Pintada, versão Hulk incrível Mano, não faz nenhum sentido Isso que cê fala Rimando com o Apolo Agora cê vai pra vala Pode debochar a onça Sua peita no respeito Pois é peita Mas cê não carrega a responsa no peito Eu não tenho nível pra rimar aqui Mas sinceramente sabe porque que cê é um escroto Sabe porque que você nunca vai ser MC Porque você tenta se nivelar só pra se sentir acima dos outros Ai, mano, sinceramente Sua mente cê não usa Cê até quis atacar sobre a minha blusa Porque que ela assim? Eu vou te responder Porque foi o patrocínio que eu fiz por merecer Entendeu? Qual que é a situação? Fazendo rima, mano Cê não faz de coração Eu fiz MC sem ideia de hoje Me cansa Quer falar da minha blusa Se é da minha calife Cê não transa Eu não tô falando nada Eu ia ser arrombado Sinceramente sabe que você é um retardado Até porque você é MC Bela É igual a favela Peito você só vai ver numa tela Ai, 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 ai Barulho para as rimas do Apollo Salvador 2-0 Salvador Recompense, filho Arvorinha O fio não pique não Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sanker O que vai escorrer? Sanker Chega de teatro, vamos ser você Pega o mic e começa a se expressar no seu R.A.P Sabe por quê? Você não faz free pra informar Da hora que cê gosta de vir aqui e agradar Criar suas punchlines da hora, né, irmão? Aquelas coisas que cê estudou teve uma educação Foi no seu computador, teve uma reflexão Só que não é porra nenhuma se não foi de coração Enfia o meu do seu rabo Tome seus argumentos que aqui é decorado Até porque, meu mano, você não entendeu Perdendo ou ganhando, eu chego na batalha e eu sou eu Foda-se, não importa se eles vão gritar pra mim Você não é MC porque cê não sabe ser assim Você viu que além de contraditório ele é um escroto Falou de mim, mas no segundo round quem que veio? Diminui os outros Mano, foi você, eu vou além Falou da minha feita e mano, ela é patrocínio também Do que adianta, cê é um comédia e cê vem rimar Contra o Apollo aqui, cê só vai desanimar Ele não transa, nossa, que papo de freguês O que nós faz a dois, ô seu cuzão, não compartilha a três Aê, vai tomar no seu cu, seu arrombado E aqui na batalha, cê sai decapitado Cê não entendeu, mano, cê sabe que nós te assassina Culpa da minha, cê cê pau no cu e cê explana as mina Mano, o que eu faço? Eu tenho respeito Pois minha mãe ensinou o que é conceito Eu venho aqui e mando sem preconceito Porque eu sei que se é pra fazer rap eu faço direito Venceram! 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 Disse que eu explano as mina, isso não é verdade Como que eu vou atacar o berço da sociedade Tá me dizendo algo que sua rima é amadora Viu minha mãe ser chamada de puta, ela é uma puta de uma trabalhadora Puta de trabalhadora e essa é clichê Cê não entendeu, mano, rimando eu já vou responder Até porque sua rima não tem lógica Matar com sua mãe, mas hoje eu vim fuder sua árvore genealógica Da hora, cê quer fazer isso mesmo? Mas sabe por que que o meu papel eu tô exercendo? Com a minha árvore genealógica cê pode fuder, pode pá Porque eu tô rimando com a lógica pra zotar as árvores e continuar Ele tá fazendo isso no caminho Sou Kendrick Lamar, DNA, o dele é só do ratinho Mano, sem maldade, agora já morre do hip-hop Do ratinho, esse aqui é o xarope Sem maldade, cê é fraco pro seu rap ler a bula Ratinho, da onde eu venho, perde o dedo que nem o Lula Aê, cê tá tirando o tritão Faça o seu frio no mic e você cumpre a sua função Aê, sem maldade, agora cê sabe que não expande As suas rimas aqui, cê sabe que nunca é grande Falou do Lula, rimando a gente entende Mas a vida não é musical de Lula, não é la la land Ele falou de DNA do ratinho, eu logo explico Sabe por que, com certeza, pro rap eu não tenho gabarito Eu sou próprio hoje e o meu freestyle eu aplico Mas meu pai que vai querer DNA depois que eu ficar aqui Ele vai querer DNA, vai querer DNA Seu papo é mais corta que a fita do RNA Mano, sem maldade, agora não é osmose Cê não é do pentagrama, tem gente que não tem peitose Palmas pra essa batalha, família Vamos lá Barulho para as rimas do Salvador Apolo Salvador pra cima a fazer Barulho para as rimas do